Olá malta, estou aqui a pensar em iniciar um novo quadro aqui no nosso YouTube. Como vocês devem ter reparado, eu faço muitos dos meus vídeos dentro deste carro, que é o meu atleto TDI, porque eu trabalho um pouco longe de casa, eu faço cerca de 130 a 140 km de ir e vir, e é o tempo que eu consigo ter de fazer uns vídeos que vos esclarece, é mais um vídeo para o canal e é relativamente mais fácil de fazer, porque é aquele tempo chamado tempo morto que eu vou para o trabalho ou venho do trabalho. E lembrei-me, uma vez que a gente, mais uns meses, vamos para o inverno, vai ser muito difícil eu andar a filmar carros para review à chuva, conduzi-los à chuva, andar a filmar à chuva, muito pouco provável eu irei ter vídeos deste tipo o inverno todo. Então, uma maneira que a gente tem de manter vídeos, para não estar a parar o canal do inverno, é fazer estes vídeos assim mais em andamento, tentar apanhar ali mais patrocinadores para fazer os unboxings, e tem que partir muito por aí. E lembrei-me de mais um tema que eu acho que é porreiro, e agora com o feedback deste vídeo, se tiver um feedback porreiro, likes, views, comentários, eu arranco com este tema, que é uma maneira de eu saber o que é que vocês procuram, entre aspas, curiosidades vossas, e vocês me conhecerem a mim um pouco melhor em termos de gostos, o que quer que seja. O quadro seria, top 5 coisas que, por exemplo, top 5 coisas que eu gosto, top 5 carros que gosto, top 5 suplementos que eu tomo, que eu faço muito ginásio, top 5 modificações que eu ainda queria vir a fazer, ou que eu gostava de fazer, muito por aí, vocês têm mais ideias que eu, e vamos funcionar da mesma maneira que o low talk. O comentário, com esse top 5 que foram mais vezes comentado e com mais likes, é o que eu aborto no seguinte vídeo, e tentávamos apontar este tópico para as sextas-feiras, não todas, porque eu não vou ter tempo se calhar de fazer todas, mas tentar abordar este tema à sexta-feira. Então, para começarmos este tema, não ser só um vídeo assim, vou já arrancar eu com o tema. Por exemplo, top 5 coisas que eu gosto no meu Toledo, uma vez que é o carro que eu uso bastante, vamos começar com ele. Uma das primeiras coisas, consumo. Este carro faz um consumo que é uma coisa maluca. Depois de reprogramado, que é um toquezinho de nada, só para o carro andar melhor, nada de especial, não é muito para a vertente de performance, porque este carro não é um carro para isso, mas ficou a consumir bastante pouco. Que eu encho o depósito, facilmente faço 1.200 km. Minha velocidade para o trabalho é sempre 90, 100, 110, pá, não vou com pressa para trabalhar, saio de casa com margem, vou sempre devagar, dentro destas velocidades, e pá, o consumo do carro muito raramente passa aos 4,5, que é fantástico. Segunda coisa, o motor, é um motor super, super fiável. Este motor é de guerra, o meu carro tem meio milhão, tem 103 mil km, meio milhão, pouco ou nada as problemas me deu, performance continua igual. É um carro que na Alemanha, sempre na Alemanha, em reta faz má vontade 220 km hora, se apanhar uma descida faz 240 km hora. É um carro com uma performance por rare, em reta 220, não é nada mal, descer em rola ao ponteiro, que é espetacular. Terceira coisa, espaço. É um carro com um espaço bastante por rare. Para quem tem filhos, que é o meu caso, cadeirinha de bebê, ainda vão duas pessoas ao lado, sem problemas nenhum, mal é grande, impecável. Quarta coisa, estética. Pá, o carro é muito, muito bonito. Venha quem vier, este carro de origem é um bocado feio, é sim senhora, mas com os para-choques do Leon, ou do Toledo Cupra, como assim se pode dizer, o kit Cupra, o kit FR, o carro fica com uma estética espetacular. E quinta, e na última, e a última, pronto, que eu gosto, eu gosto muito de carros azuis. Há duas cores que eu gosto muito, branco e azul, nos carros. E este azul, que é exatamente o mesmo azul do meu Honda, pouco ou nada muda, eu adoro, adoro a cor azul, com o contraste das jantes brancas, epá, eu acho que fica muito bem, que lá está, é o meu gosto pessoal, por isso é que eu tenho o carro assim. Já o meu Honda tive azul de jantes brancas, agora é que eu tenho as jantes originais, mas já tive azul de jantes brancas, e o meu Toledo sempre teve azul de jantes brancas, pá. Para mim é o contraste que encaixa aqui mesmo bem. Estou a pensar, um dia mais tarde, em mudar-lhe a cor, mas seria para branco, eu gostava muito de ter o Toledo branco, mas gosto muito deste contraste. Agora, fica com vocês. Se vocês gostaram deste quadro, se querem que eu avance com este quadro, pá, subscrevam, partilhem, likes, para eu saberem o feedback que vocês acharam deste tema. Mas se eu achar que é um tema porreiro, vou tentar trazer este tema à sexta-feira, top 5 coisas que, e depois aí, o que vocês entenderem, é o que eu faço. Top 5 cajas da TV, top 5 peças, top 5 carros, top 5... Epá, o que é que seja. Tentamos abordar este tema da melhor maneira possível. Está pessoal, fiquem bem, vamos já ver se este tema vai para a frente, quer mais um para o inverno. Vamos preparar o inverno. GÁS! GÁS!